Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje quinta-feira dia 15 de agosto de 2024 olha não sei quanto a vocês mas eu já perdi o fôlego com esse mês de agosto estamos apenas no meio do mês que mês de agosto danado é esse que nós estamos vivendo hein gente meu Deus e ainda vão ter mais ativações vão ter uma lua cheia e danadinha no dia 19 vem muita coisa acontecendo aí né muitas ativações difíceis até o início de setembro então vamos que vamos vamos ter que encontrar fôlego enfrentar esse período bastante difícil muita gente aqui perguntando sobre a varíola do macaco se é uma nova pandemia que vem vindo vou responder para vocês rapidamente não do ponto de vista dos meus estudos astrológicos não existe nenhuma possibilidade disso gerar uma pandemia depois lá na frente nós vamos conversar vou mostrar para vocês um aspecto que pode trazer um problema de saúde que não é esse da varíola pode ser um outro problema caso haja negligência ou má condução de questões de saúde pública mas é lá na frente e não tem nada a ver com esse momento da varíola do macaco do ponto de vista astrológico do ponto de vista da infectologia também porque essa doença diferente da covid do h1n1 da pneumonia que você pega pelo ar né para você pegar a varíola do do macaco tem que estar em contato com o doente né pegar através das secreções do doente né do pus do do ranho do sangue do esperma né você pega a partir desse contato então existe uma vacina e o alerta da organização de saúde mundial da saúde não é para nós mas é para os grupos de risco e quais são os grupos tipos de risco pessoas que estão em contato com doentes e que podem entrar em contato com a secreção e pegar a doença tá provavelmente não é o seu caso que tá assistindo aqui tá já que essa doença está restrita a uma determinada área para aqueles que trabalham com este vírus né profissionais da saúde que estão em contato com amostras com tecidos né pessoas de laboratório de análise clínica então esse pessoal também vai tomar a vacina e tudo mais sobre isso sobre essa questão da varíola do macaco e o terceiro grupo é o pessoal principalmente pessoal que faz uso do prep né que usa aquele remédio pré-exposição para poder fazer o sexo sem segurança da camisinha do preservativo e tudo mais e qual é o risco de se expor ao vírus então prep é um remédio para impedir já vem nessa pré-exposição do vírus do hiv né então esses grupos são considerados grupos de risco porque porque a a como ela passa a doença passa pelos secreções ela passa pelo esperma né então o sexo sem camisinha o sexo com contato espermático ele pode produzir aí a essa essa contaminação com a varíola do macaco então não tem como ter uma pandemia dessa forma tá porque o processo de contaminação é muito parecido com ebola né o ebola também vira e mexe aparece ebola tudo fica preocupada nunca o ebola vai ser pandemia porque para você pegar bola tem que entrar em contato com sangue e secreções dos doentes também é um tipo de vírus diferente tá não é o vírus de gripes essas coisas que que pegam rapidamente que tem uma transmissão pelo ar muito rápida tá então essa é a questão que a gente tá aqui comentando sobre essa varíola agora o que que vem aí astrologicamente bom gente o seguinte nós vamos ter uma mudança logo logo do eixo do eixo nodal tá em que eles vão sair desse eixo áries libra e vão entrar no eixo virgem peixes que é o eixo da parte da saúde tá e evidentemente isso vai ativar saturno e principalmente o netuno que tá os 29 graus que é um grau maligno ali tá então aquilo que foi negligenciado principalmente netuno né que representa a negligência a má fé né o fanatismo a o conspiracionismo né essas coisas todas que levam as pessoas a a negligenciar a se desproteger essa coisa toda né anticiência anticivilizatório vamos dizer assim isso pode trazer problemas e eu já falei pra vocês que eu analisei a revolução solar do Brasil dois mil e vinte e seis dois mil e vinte e sete existe ali né o perigo de nós termos uma mortandade de crianças por doença ressurgência de doença por falta de vacinação coisa que já foi resolvida com o projeto de vacinação brasileiro que eu já falei que foi muito exitoso e premiado no mundo todo por conta dessas cabeças oucas que preferem acreditar numa mentira né porque aquilo torna a vida mais mágica né nossa tem uma conspiração dos iluminatis para colocar um chip na vacina e na 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 quer dizer a pessoa quer que seja assim né porque ela achar eu achar ela achar e um burro cagar é mesma coisa tu não acha nada o que você acha é o que você acha e pronto o que vale a ciência tá então por exemplo lá na antigamente né o a igreja dizia que a terra era o centro do universo e aí veio eram aí galileu o copérnico o kepler e falava não é assim os cálculos mostram o contrário a ciência mostra o contrário que a terra não é o centro do universo né mas eles achavam né ah mas eu acho que é e pronto né o achismo leva a esse tipo de coisa a crença leva esse tipo de coisa até que a ciência provou por a mais b né ou muita gente foi parar na fogueira galileu foi preso não é para defender a verdade científica e hoje a gente defende a verdade científica da vacinação da imunização a ativa da imunização passiva né e as pessoas nem sabem o que que é isso né porque fugiram da escola não tiveram aula de ciência direito mas se soubesse entender do que eu tô falando e ainda quer achar alguma coisa sobre isso né então assim e não é falta de respeito antes que alguém venha falar aqui tá porque um professor de ciências e biologia como eu ele tem o direito de corrigir porque a minha função é educativa então quando estou aqui defendendo o uso das vacinas como eu fiz durante os 30 anos que eu dei aula é a minha obrigação é obrigação botar o dedo na cara de quem é anti vacina e falassem você está errado porque eu tenho autoridade para isso moral diplomar tem diploma para isso diplomado para isso e tem experiência e tem formação científica tá então essa que a questão e comentários anti vacina serão bloqueados aqui no canal agora com relação a essa situação que vai acontecer no futuro a gente vou mostrar aqui para vocês o mapa astrológico de uns meses à frente aí aí que tem a preocupação que pode valer para o Brasil pode valer para o mundo todo tá em questão de negligência com relação à saúde pública acompanha aqui comigo olha no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e cinco né já no ano que vem começo do ano que vem o nodo norte ele sai de ares vamos lembrar que os nodos eles andam de forma retrógrada tá aí ele anda de forma retrógrada então ele sai do dos vinte do grau de ares e entra em peixes tá é que é que a tudo tá encavalado ele tá aparecendo aqui nos cinco diários mas na verdade tá aqui tá tem esses raminhos que puxam a posição ideal dele aqui tá então assim o que acontece ele entra em peixes e ao mesmo tempo o outro nó do sul que é o oposto entra em virgem e eles vão ficar aqui um período tá um período de tempo retrogradando aqui né tanto o nó do norte no signo de peixes e o nó do sul no signo de virgem virgem é tradicionalmente o signo da depuração da profilaxia das medidas de higiene de saúde né de contenção de doenças né e o nó do sul representa os padrões passados então a gente vai ter que usar muito das habilidades dos conhecimentos que nós aprendemos como por exemplo vacina para poder viver esse período aqui tá certo e o nó do norte ao entrar aqui faz conjunção com a chete a vinte e nove graus tá e o que hoje tá aqui a vinte e nove graus mas como ele vai retrogradar lá em janeiro ele já vai ter voltado para o grau vinte e sete mas daqui a pouco ele volta aqui de novo como a gente vai ver né então essa área aqui cria um perigo de contaminações não é só pandemia não viu gente perigo de por exemplo contaminação por vazamento de gases tóxicos acidentes né de trens que carregam tanques com químicos terramamento de petróleo no mar tá então nós temos esse perigo no começo de dois mil e vinte e cinco tá de acontecer por conta dessa configuração aqui e aí isso vai seguindo né a gente vai aqui avançando agora quando chegar lá no finalzinho de março de março para abril é que a coisa entorna porque nós vamos ter uma uma conjunção aqui tá do próprio saturno do nó do norte vênus e mercúrio tudo aqui nesses graus finais de peixes tá rodeando aqui a estrela chete então é um período complicado aqui é um período complicado né que nós vamos ter assim esse essa coisa de contaminação de de doenças né de epidemias de doenças aqui no brasil por exemplo tradicionalmente esse período que vai de janeiro até março é das chuvas né e sempre tem a água em poça né e quem deveria cuidar isso somos nós né dentro das nossas casas impedir que a água em poça e a gente vai produzindo mosquito da dengue e depois a gente quer dizer que a culpa é dos políticos quando na verdade quem produz o mosquito da dengue é a água em poçada não é nenhum político né então é essa questão que tem que tomar cuidado as negligências né a água em poçada né o descuido com caixa d'água né essas áreas todas então aqui existe sim pro começo de 2025 problemas que podem surgir de saúde pública especificamente por negligência falsa falta de cuidado poderíamos ter também problemas desenvolvendo hospitais 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 pacientes contaminados medicação errada tá encanamento já aconteceu isso né num hospital que fazia a diálise matou um monte de gente lá por conta de contaminação com alga na água podemos ter esses eventos tá gente de problemas de hospital saúde pública contaminação né isso é algo que vem em frente agora essa parte da varíola do macaco não temos aí nenhuma perspectiva de pandemia a partir disso aí a gente tem que falar de novo daquilo que muita gente fica irritadinha aqui né vacina hospital condições de saúde pública tratamento de doença isso daí depende de dinheiro né e depende de planejamento depende de planos de organogramas de condições para que essas coisas sejam estabelecidas quem é que define isso é você sou eu não é a política prefeitos governadores presidente e também o congresso nacional votando as pautas que sejam favoráveis à questão da saúde portanto em último caso quando acontece uma desgraça e há uma negligência por parte das autoridades essas autoridades não brotaram do chão não desceram de uma nave espacial nós a colocamos ali pelo nosso nosso voto então pode espernear pode reclamar pode ficar espetando agulha no voodoo mas nós em última instância somos responsáveis pelos descalabros porque votamos errado então pense bem você que tá aí agora boquejando reclamando entra nas redes sociais só para reclamar né veja faça uma retrospectiva se você votou realmente em candidatos que tinham proposta ou você vota em candidatos para espizinhar o outro é isso você vai na urna para votar no candidato que o pastor mandou porque falou que é de Deus e outro não é é isso é assim que você escolhe seu voto você vai votar naquele só para ferrar o outro que você não gosta que você tem antipatia ou você faz uma análise quem é que tem melhores propostas e o voto é seu meu querido a responsabilidade é tua não adianta fugir não adianta reclamar não adianta vir aqui tá sapatear porque eu tô falando de política tô chamando na xinxa assim parar de palhaçada na hora do voto votar feito gente feito adulto e não como criança como se estivesse fazendo torcida de futebol aí eu vou votar nesse só para ferrar o candidato do outro partido e isso não é eleição isso é estupidez é burrice porque nessa coisa você coloca um despreparado um imbecil um provocador um bandido um vagabundo na na prefeitura da sua cidade só para satisfazer o seu desejo de criancinha birrentinha então tome tento a madureça olhe os candidatos tem candidatos bons e ruins não é possível que nenhum candidato não sirva para nada algum deles tem proposta mas às vezes o coitado tá tão calado ou sendo tão saraivado pelos candidatos que você acha legal porque tem blogs porque tem sites porque tem canal no YouTube né porque são influencers são mal influencers tá coaches né líderes namastês você acha lindo e maravilhoso esse tipo de coisa e vota nesses canalhas que não tem comprometimento nenhum com a política a política do bem fazer a política do coletivo mas estão preocupados com seu umbigo com os likes tome tento eleitor acorda para a vida porque se a gente escolheu viver num regime de democracia eleitoral o que hoje tô começando a questionar mas eu nem vou entrar nessa seara porque depois vai dar problema né mas se é esse o modelo de democracia que a gente acha que é o certo que tem que ter eleições a gente vai lá e vota nos candidatos que a gente vai resolver a vida através desse modelo burguês de democracia tá se é isso que nós temos então vamos fazer uso correto disso vamos votar feito gente adulta e não vai votar porque o pastor mandou porque tal candidato de Deus e outro é do diabo porque isso não existe isso é palhaçada esse idiotice sem infantilidade e você vai olhar para o candidato que é sério que tem proposta que tá tentando falar no meio de outros que ficam atacando e ficam apontando o dedo ficam fazendo micagem a gente não pode deixar essa gente ganhar palco gente parem de dar like para esses imbecis que saíram da internet dos canais youtube viraram candidato eles não têm compromisso com você eles têm compromisso comigo deles com o like deles com o dinheiro deles e alguns deles já estão começando com muitos milhões da conta aí que estão vindo de dinheiro de fora acorda cara tu é trabalhador tu pega não sei quantos anos para trabalhar ganha uma miséria não consegue nem viajar para a praia no final de semana e fica lambendo o rabo desses caras porque sai andando de jet ski aí no mar que sai para pescar e você acha lindo e maravilhoso isso esses exploradores você é vítima de uma exploração e não acorda para esse caso quando é que você vai parar para pensar e ser adulto e parar de ficar dando louas para esses candidatos aí que ficam querendo fazer bravatas que querendo a fala que todo mundo agora é bandido e vagabundo só ele que é cara tem cara que nunca trabalhou na vida e tá querendo chamar os outros de vagabundo acorda população acorda pelo amor de deus porque o que que acontece essas negligências nossas essa mania de louvar de fanatizar de ficar aí lambendo candidato só porque ele é famosinho e nas redes sociais tá vai levar a gente para desgraça e olha os eventos astrológicos vindo aí aí depois que surge aí uma nova pandemia uma epidemia de alguma coisa e começa a matar um monte de gente aí vai reclamar e falar que é deus a limpeza vida cármica limpeza cármica do rabo da sua avó é nossa burrice se a gente tivesse feito uma eleição mais séria em 2018 nós não teríamos 700 mil pessoas mortas de covid aqui no Brasil você é corresponsável por essas mortes a partir do momento que você por birra quis colocar um despreparado um bandido um vagabundo na presidência da república e ainda continua apoiando porque é mau caráter igual a ele bom então não adianta ficar culpando os astros ficar preocupado com apocalipse com o grande reset tudo bobagem cria juízo cria consciência política acorda para vida larga de ser criança seja homem seja mulher seja adulto caramba e voto direito voto com presença voto em projeto e não em vagabundos que querem aparecer e ganhar like o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo vídeo e um grande abraço